Fala aí seus mal acabado, bom com vocês? Seguinte, tô aqui na Himalayan 2022 E eu quero bater um papo pra você que tá aí, ó Afim de comprar o Himalayan E tá com cagaço, né? Aquele cagaço que... Todo mundo que gosta da Himalayan Quer comprar, mas fica com medo, né? Pelo histórico tenebroso Vou bater esse papo aqui com vocês Mas antes eu quero pedir que você já deixa logo o joinha aí Me ajuda Me segue lá no Instagram Promoções todos os dias dos meus patrocinadores Vai lá no arroba Chico Sepúlveda Tá aqui logo na descrição E tá fixado também no primeiro comentário Vai lá no Instagram, me segue Bom, vamos lá, pessoal Himalayan Moto Que eu tenho aí uma síndrome de Estocolmo Eu comprei esta desgraça dessa moto Pra comprovar o quanto ela é ruim Lá em 2020 Seguindo a sugestão do meu irmão Ricardo Do canal Papo na Moto Dê Rick Mentira, o Rick ele disse Não faz isso, não faz isso E eu comprei Exatamente pra provar a tese que a moto era problemática Acabei me apaixonando por essa desgraça E hoje eu sou um apaixonado E hoje eu sou um apaixonado Amo essa moto Já viajei bastante com ela Minha última viagem fiz agora em setembro ou outubro Estava em Campinas Voltei pra Salvador Pilotando dois mil quilômetros Sem maiores problemas Essa é a versão 2022 A minha segunda Himalaya Só pra vocês verem como eu gosto dessa desgraça Já tive uma 2020 que me deu muita dor de cabeça E essa 2022 Depois de dois anos Eu recomendei essa moto Assista um vídeo que eu fiz De recomendação Depois de dois anos Eu finalmente recomendei essa moto E claro Depois que a Royal Fez o remap Melhorou a moto E a Royal demorou Três anos pra tomar uma atitude Fazer o remap Melhorar a moto E essa moto Aqueles problemas todos Que o primeiro que anunciou Que mostrou Que trouxe à luz os problemas Que foi meu irmão Ricardo Do canal Papo na Moto Ele que teve a coragem De denunciar os problemas Foi criticado por muitas pessoas Pessoas que disseram que era mentira Inclusive quando eu comecei a criticar também Disseram que era mentira Que não existia E enfim A gente provou Que realmente essa moto Ela tinha problemas Foram três anos aí De problemas reais Gente E a Royal finalmente No final de 2021 Anunciou O recall E o remap De todas as motos Que eles estavam vendendo Foi muito positivo Isso E trouxe mais confiabilidade Pra Himalayan E essa minha 2022 Ela Tem o mesmo corpo De injeção Da 2020 Mas ela tá remapeada Desde zero Todo procedimento Feito lá na Royal Enfield Campinas Meu patrocinador Foi que eu recomendo Que vocês comprem as motos lá Mesmo que você more Numa cidade Que já tenha Royal Eu recomendo Que você compre lá Se você Mora longe Faz a cotação Entre em contato Com os consultores de venda Vou deixar aí Tanto na descrição Quanto na tarja Entre em contato Com o pessoal Vocês vão ver que A Royal Enfield Campinas Ela é a única Concessionária Que coloca um dispositivo Na balança Dessa moto Que faz que Ela não tenha Rangido Quem comprou O Himalayan Em outras concessionárias Sabe do que eu tô falando Ela com o tempo A balança Começa a ranger Todas as Himalayan Vendidas na Royal Enfield Campinas Não tem isso Porque eles colocam Um dispositivo Que eles tomaram A iniciativa de fazer Então é só Pra vocês terem ideia Do cuidado Que a Royal Enfield Campinas tem Com o seu cliente E é fato isso Tá gente Além do double check Você vai ter uma moto Com a dupla checagem Não vai dar problema Minimiza muita coisa Tá Enfim Esse vídeo aqui É pra dizer pra vocês Que a Himalayan Tá cada vez mais confiável Se a 2022 Que é essa aqui Não me trouxe nenhum problema E já tá remapeada A Royal Enfield Campinas Faz toda Toda pré-checagem O Thiago Que eu quero Mandar meu beijo Aqui também Pra todo Todo time de mecânica Lá da Royal Enfield Campinas O Thiago me mostrou Como é o procedimento De checagem Do remapeamento Ele me mostrou O aparelho Enfim Só que agora Tem uma novidade Você que não tem Himalayan Quer comprar 2023 A novidade é melhor ainda A nova Himalayan 2023 Assim como a própria Scrum Que vai chegar agora Vai ser lançada agora Que é a mesma moto A mesma Mesma moto praticamente A Scrum é uma Himalayan pelada Agora Todas as Himalayan Virão com o corpo de injeção Da Bosch Assim como a ECU Isso vai trazer Mais confiabilidade Pra moto Além de estar Já remapeada De acordo com A estequiometria Aqui Do nosso combustível Então Traz mais confiabilidade Todos aqueles problemas Que o Rick Trouxe a luz Da tampa de combustível Vários problemas Que a Himalayan tinha Um painel Que entrava água Os painéis De todas as Royal Eles condensam Tá gente Condensa mesmo Não tem jeito Mas aquele problema bizarro Que a moto do Rick tinha De entrar água Virar aquário de peixe beta Não tem mais Tá galera Então muita coisa Que a primeira O primeiro lote Teve lá em 2017 Final de 2017 Pra 2018 Não tem mais Então eu vim aqui Fazendo esse vídeo Numa Himalayan Pra poder dizer pra vocês Que sim Eu recomendo a Himalayan Tá Assistam o vídeo Que eu fiz o review Tem várias Informações ali Que eu dei Tem alguns condicionais Também Por exemplo Se você é um cara Muito pequeno Baixinho O cara não recomenda Himalayan Tá Eu só recomendo Himalayan Pra quem tem aí 1,75m A Himalayan Também é uma moto Pesada galera Então fiquem atentos Não é uma moto leve Ela pesa mais de 200kg Então se você For um cara baixinho Se você for um cara Muito leve Considere aí Tá Porque a moto É pesada E não é moto Pra gente muito baixa Então fiquem espertos Outra coisa Eu não recomendo A Himalayan Pra quem vai viajar Com o Garupa Por quê? Porque ela tem Uma relação Peso potência ruim A moto com 24 cavalos E meio Pesa mais de 200kg Então quando você Bota uma pessoa Mais bagagem Essa moto Fica muito pesada Então ela não vai Passar de 100 Você vai chegar A 100 esgoelando E esse motor aqui Ele não é um motor De potência De final É um motor de torque Então ela não é Aconselhada Eu não aconselho Essa moto Pra viagem com o Garupa Então se você vai viajar Assim como eu viajo Sem Garupa Show de bola Você vai fazer Uma viagem legal Aí na faixa Dos 120 110km por hora Velocidade de cruzeiro Tranquilamente 120 130 de pico De boa E com muito conforto Porque essa moto Além de tudo Gente Ela é muito confortável É econômica Se você fizer uma viagem De até 80km por hora Ela faz aí 30km por litro Com esse tanque Aí você chega Na autonomia De absurdos 400km Não tô brincando Galera Você chega aí Uns 400km Com esse Esse tanque aqui Então Vale a pena Ter uma moto dessa? Vale pro seguro É barato Não é uma moto visada É uma moto Que é o feio bonito Pra uns é bonito Pra outras É horrenda Então É o gosto Eu acho ela bonita E é isso gente Cada vez mais confiável A Himalaya Parabéns a Royal Infield Brasil Parabéns a Royal Infield E vamos aguardar agora A chegada da Scrum Que virá com Essa mesma Esse mesmo corpo De injeção novo Pra 2023 Pra Himalaya E com mais confiabilidade Então Recomendo sim gente A Himalaya Tô recomendando Já recomendava A partir de 2022 A 2023 Tá aprovadíssima Porque agora Vem com corpo De injeção melhor E Com essas observações Aí pra você Que quer fazer Aí viagem Com garupa Eu não recomendo Tá bom Beijo pra vocês Deixa os comentários Se você quer comprar Uma moto Royal Infield Eu recomendo Que compre Na Royal Infield Campinas Ou Royal Infield Piracicaba Tá bom Beijo pra vocês E até amanhã Ó o foquinho Valeu Deixa os comentários Aí tá Beijo pra vocês